Já saí de casa estressado, a mulher vive fazendo barraco Eu não tô aguentando, o bicho tá pegando, irmão A pensão dos meninos atrasada, bate boca com a vizinha Então vou comer água e cair na putaria Hoje eu tô comendo água e não quero agonia Eu vou pra putaria, eu vou pra putaria Vou descer na putaria, eu vou pra putaria Eu vou pra putaria, eu vou pra putaria Olha o raga, olha o raga, vou pote Eu vou Eu vou descer na putaria, eu vou pra putaria Vou descer na putaria, eu vou pra putaria Não pedi pra parar Tem primeira mão aqui na erma hoje, hein? Essa é pra aquele cara que saiu de casa cheia de problema Mulher procurando tumulto Pensão dos meninos atrasada, bateu boca com a vizinha E o cara falou, ei pá, esqueça tudo Hoje eu vou comer água e cair na putaria Hoje eu vou comer água e cair na putaria Hoje eu tô comendo água e não quero agonia Eu vou pra putaria, eu vou pra putaria Oh, 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 vou descer na putaria Já saem de casa estressado, a mulher vive fazendo barraco Eu não tô aguentando, o bicho tá pegando em mão A pensão do menino atrasada, já bate boca com a vizinha Então vou comer água e cair na putaria Hoje eu tô comendo água e não quero agonia Eu vou pra putaria, eu vou pra putaria Vou vencer, vou vencer, vou vencer pra putaria Vou vencer pra putaria Eu vou pra putaria E o que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou vencer pra putaria Eu vou pra putaria Vou vencer pra putaria Eu vou pra... Baixinho, baixinho Tá gravando isso, pagode massa Alô meu parceiro índio Pega essa visão dessa canção, ó Já sai de casa estressado, a mulher vive fazendo barraco Eu não tô aguentando, o bicho tá pegando, irmão A pensão dos meninos atrasada, já bate boca com a vizinha Então vou comer água e cair na putaria Hoje eu tô comendo água e não quero agonia Eu vou pra putaria, eu vou pra putaria Vou descer, vou descer, vou descer na putaria Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pra putaria, eu vou pra putaria Já é só um beijo, ó E hoje eu tô comendo água e não quero agonia